O que é que vocês vão sentir caso saiam no domingo? Tristeza e felicidade e saudade. Saudade da minha pequenita. Não, não. Deixe-me só sobre o que não vamos falar, por favor. Não, de como se... É piso e vinho. Faz-me lembrar quando eu chego a casa às quatro da manhã e estou a jantar com o meu homem. Vinho e pizza. Portanto, eu vou comer de mãos. Com as mãozinhas. Mais, 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 mais. Vocês fazem a pergunta e eu respondo. Tens saudades da Catarina? Tenho. Claro, tenho saudades da gente que já saiu. Não sentes falta? Das danças, do tudo. Ontem a festa não parecia mais triste, sem a um. Eu e a Catarina, na última semana, festávamos um bocado. O quê? Não sei se foi... Porque ela também, tipo, fez aquele esguinho. Não sei se foi verdade ou não. Acho que sim. Acho que realmente estava interessada, mas... Há uma Jéssica. E aí não te pode magoar. Nem a ti, nem a Jéssica. Não é justo. Sim, mano. Estou a fazer as negras. Não é? Qual era a necessidade dela de se meter no meio? Nenhum, mas tanto é que nem o fez. Não vou aquilo numa brincadeira, eu acho. Outro assunto de bosta. Vamos passar ao próximo. Lili. Este é literalmente de bosta, mas esta pizza está deliciada. Lili, quem é que tens mais saudades lá de fora? Este é um bom assunto, vá. Mais? Sim. Não há uma pessoa. Família, em geral. Família próxima. O que é que tens mais saudades de fazer lá fora? Trabalhar. Hein? Tenho muitas saudades de trabalhar, muitas mesmo. E eu é trabalhar e cuidar da minha filha. Oh, Catarina, oh, Catarina. Cara, eu não me perguntei nada. Vamos jogar a tua vez. Compre-te ao vinho. E tu, o que é que tens saudades de fazer lá fora? Vou jogar o bola, sem dúvida. Ui, saudades mesmo. Porque é o meu ano, quando eu libi, quando tu as pessoas estão, e há stress, sabe, e chateado, e aqui não tenho nada para aliviar. Atenção. Não pedes ao vinho uma aula dessas? Uma aula? Ah, opa, vocês... Não acho que a minha cara. Estou a gozar contigo, claramente. Não mudavas. Estavas a ver se pintavas. Não, não. Esta experiência superou expectativas? Sim. Ou correspondeu apenas às expectativas? Também superou em todas. Também superou. Embora, tipo, possa estar a acabar, superou na mesma. Claro mesmo. E a ti? Ainda não sei responder a isso e é muito estranho. Como não entrei no dia em que queria entrar e vocês entraram, não quis daí para a frente criar mais expectativas sobre o assunto. E neste momento sinto que estou demasiado conformada com qualquer coisa que aconteça vindo daqui. Estou inteiramente feliz e muito grata por estar aqui. Preciso muito e quero muito estar. Mas também se realmente for embora no domingo, pronto, não vou ficar de todo super triste. É o que tiver que acontecer. Mas a gente está, fico conformada com qualquer coisa que aconteça. O que é que quer dizer isso? Conformada? Você fica, se vou, aceito, assim. Estou numa falsa aceitação. Eu também aceito, só que... Ficas triste. Mas já está a falar do meu, já está a falar, pequenita. E eu sempre disse que nunca me ia me abaixinar. Eu abaixo, não? Passada duas noites, já estava eu, senhora Boela. E ele estava ao drabão, não foram duas noites, foi um dia. Nada. Uma hora. Bem a pequenita a chegar e ele. Ela vestida de verde e ele cada vez mais colado. Sim, eu vi o programa. Ah, tu és maluca, ok? Ele abaixo, não se tens o primeiro dia. É.